Bem com vocês, a nossa aula de hoje vai ser essa linda flor, olha como ela é linda, ela é super fácil de fazer e bem rapidinho pra fazer também. Espero muito que vocês gostem, então não saia aí pra acompanhar a lista de materiais. Fita número 9, linha e agulha, um isqueiro, uma tesoura, cola quente e um miolinho aí da preferência de cada um. Eu cortei 9 pedacinhos com 9 centímetros cada um, ó, todos tem, eu já cortei, já passei o isqueiro aqui pra selar as pontinhas, então não vou usar o isqueiro aqui. Aí eu vou pegar a minha agulha, que já tá com a linha aqui, ó, vou pegar aqui, aqui o lado que brilha é esse, então eu vou pegar assim, ó, vou dobrar pra lá. Fiz essa dobrinha, aí eu venho pra aqui, ó, faço outra dobrinha. Aí eu pego a agulha e já começo a alinhavar aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó. Sempre eu vou alinhavar a parte que ela é fechadinha, essa partinha aberta tem que ficar. Pego a outra, dobro pra cá e dobro pra lá, ó. Fiz aqui, ó, fiz aqui outra pontinha. Pego a minha agulha e continuo aqui, ó, alinhavando. Próximo aqui, dobro pra lá. E aí eu venho pra esse lado, ó. Essa pontinha vem pra cá. Fica assim. Eu vou alinhavar esse ladinho aqui. Pego a minha agulha e vou alinhavar aqui. Pego o outro lado, venho pra aqui e pra cima. Vou alinhavar essa outra pontinha aqui. Então, eu venho aqui, ó. Continuo alinhavando. Olha. Pego o próximo. Não, não é assim. Quando vocês fizerem isso e ver que errou, vai saber que errou. Porque se dobrar assim, ó, essa ponta ficou aberta. Então, não é essa que vai alinhavar. Então, é só vir para o outro lado. Então, não tem como errar essa florzinha. Porque vocês, se errar, vão saber que errou. Aí eu venho pra cá. Pego aqui e continuo, ó. Alinhavando aqui. Agora, olha aqui. Eu vou dobrar pra aqui. Se der errado, quer ver? Vou dobrar vocês. Se der errado, aqui ia ficar aberto. E o aberto tem que ser na parte de cima. Então, aqui eu vou alinhavar. Então, ó. Eu vou fazer assim com todas as pétalas, que são seis na primeira camada e três na segunda. Então, eu vou fazer com as minhas e eu já volto com vocês. Todas as pétalas, todas tá aqui alinhavadas. Agora, eu vou puxar esse nózinho aqui. E eu vou amarrar aqui. Eu poderia também só arrematar, mas eu vou amarrar. Vou fazer aqui vários nozinhos. Agora, eu vou cortar aqui a linha. Quando vocês for colocar ou no bico de pato ou na tiara, aí vocês vão pegar um círculo de três centímetros e colocar aqui, ó. Ó. Aí, ela fica assim. Só ajeitar aqui as pétalasinha dela. Vai ficar toda bem bonitinha. Aí, a outra parte que é só com três pétalas, eu já fiz da mesma forma que eu fiz essa daqui, ó. Ó. Tá vendo? Com três pétalas. Da mesma forma. Agora, eu vou pegar a cola quente. E vou vir aqui, ó. E vou colar aqui a outra parte. Depois, eu vou fazer essa florzinha. Olha só, vai sujando todos os meus paninhos de cola quente. Essa florzinha, eu vou fazer ela depois de um... Vai ficar... A mesma florzinha vai dar um outro efeito. Olha como ela é linda demais, né? Agora, é só colar o miolinho. Eu vou colar esse miolinho aqui. Olha, eu vou vir aqui. Colo. E a florzinha já está pronta. Olha essa aqui na cor azul. Cada uma mais linda do que a outra, né? Nem sei qual é a mais bonita das duas. Olha que lindo esse passarinho. Esse aqui é um passarinho em formato de botão. Olha como ele é lindinho. Fica lindo, né? Então, é isso que eu queria ensinar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. E até a próxima aula. Um beijão a todos. E aí